Bom, hoje eu vou explicar para você sobre algumas formas de notações de escritas de música para que você aprenda a ler as músicas. Existem algumas diferenças de notações para certos tipos de instrumentos, e os mais diferentes são os da bateria, instrumentos de corda e de teclas. Para o teclado nós temos basicamente três tipos de notações, sendo eles combinados entre um e o outro. Nesse caso seria a partitura, a cifra e a tablatura. Eu não quero falar de partitura nessas vídeo-aulas, porque o intuito não é ensinar partitura, ensinar você a aprender a tocar o teclado. Logo mais eu vou gravar uma série de aulas explicando sobre o Bonum, sobre o Pozzoli, que vai ser bem legal para você aprender. A partitura consiste em símbolos, né? Eu tenho várias linhas que formam uma pauta e dentro dessa linha eu tenho alguns pontos, alguns símbolos que sempre significam alguma coisa bem particular. No caso, as notas são os pontos, se ele é fechado, ele tem um tempo e tudo mais. Se o aluno se dedicar, ele vai conseguir tocar com a clave de Fá na mão esquerda e com a clave de Dó na mão direita. Mas isso é assunto para uma outra aula. Vamos continuar? Cifras. As cifras são basicamente as notas separadas por pipes ou então por vírgulas, indicando o tempo do compasso, o tempo que aquela música tem no compasso. Se você tem, por exemplo, três notas dentro de um compasso, você tem que dividir aquele compasso pelas três notas. Por exemplo, eu tenho um compasso de três tempos, então eu toco uma nota no tempo, outra nota no outro tempo, outra nota no outro tempo. Se eu tiver dentro dos pipes uma nota só, eu vou ter essa nota com o tempo que durar aquele compasso. Por exemplo, se é uma música 4x4, ela vai ter um tempo de quatro tempos. E aí eu tenho, por exemplo, a letra cifrada. O que é a letra cifrada? É uma música que está escrito lá a letra e por cima dela, onde entra, na frase que entra a nota, tem a nota que você vai ter que tocar naquele momento. A partitura cifrada é uma das formas de escrita para o teclado, que é justamente para tirar a clave de fá da mão esquerda. Então você tem a partitura, só que sobre a partitura, em cada compasso, você tem a nota que vai ser tocada pela mão esquerda, representada só pela letra dela. E dentro da partitura você vai ter as notas. E algumas vezes, como essa última videoaula que eu passei, eu coloquei uma partitura da música Noite Feliz, que tinha a cifra, tinha o compasso, as notas dentro do compasso da pauta, e tinha o nome de cada nota embaixo. Esse é um método para aprendizado do teclado e muitas vezes para execução. Como exemplo, na minha apostila, eu estou colocando a partitura da marcha nupcial. A marcha nupcial tem alguns compassos que você vai ver que não tem cifra em cima, exatamente porque nesse compasso só se sola, não faz nenhum acorde de acompanhamento, é só o solo. Ah, e por fim, as tablaturas. A tablatura, ela é um pouco menos usada para o teclado, geralmente usa-se mais na bateria e no violão, mas no teclado é uma coisa assim, é um pouco difícil de ler no começo, mas depois você vai entendendo. Consiste em escritas na horizontal e você tem ali nessas escritas, da sua esquerda para a sua direita, alguns traços, o nome da nota e alguns pipes. Esses pipes, esses tubos, essas linhas que ficam na vertical, elas são a separação de compasso. Então, dentro de um compasso, você tem algumas notas. No exemplo da minha apostila, eu coloquei esse exemplo aqui. Dá para você notar que na coluna, na primeira coluna, você tem a nota lá em uma região e na outra região, na região 4 e na região 5. Então, nessa primeira coluna, você vai tocar justamente a nota lá, só que tem o 4 e o 5 e esse 4 e 5 representa regiões do teclado. Então, a região 4 seria essa oitava aqui e a região 5 seria essa oitava aqui. Então, eu venho, pego o lá que tem aqui, dou um espaço e pego o lá da outra região também e toco ao mesmo tempo. Eu, particularmente, não uso, mas se você quiser acrescentar ou se, de repente, você pega uma música que você quer muito tocar e só tem a tablatura dela, você já sabe como é que lê a tablatura. Bom, é isso. Essa é a aula. E se você gostou da aula, dá um clique aqui no gostei e compartilha o vídeo com seus amigos. Na próxima aula, eu vou ensinar você a montar acordes maiores no seu teclado. Então, fica ligado. Se inscreve no meu canal pra você continuar recebendo as vídeo-aulas em primeira mão aí pra você. E se você tem alguma crítica, dúvida ou sugestão pra fazer, usa o campo de comentários aqui embaixo que, com certeza, eu vou ler o seu comentário e vou te responder. Bom, e eu tô deixando essa vídeo-aula aqui pra você, que é uma vídeo-aula onde eu ensino teoria musical e falando só sobre acordes. Então, você vai aprender sobre acordes. É a aula de número 8 da minha série de aulas de teoria. E é isso aí. Um forte abraço e até a próxima vídeo-aula. Shalom, shalom.